Fala pessoal, estou aqui de volta hoje com mais um vídeo e hoje é um tema muito legal, um tema meio alternativo assim, que eu vou falar sobre desodorante cristal. Tem muitas pessoas que tem essa dúvida, essa pergunta sobre desodorante cristal, se desodorante... desodorante causa câncer, né? Ah, mas tem o alumínio, desodorante cristal não tem alumínio, também tem o desodorante vegano. Então assim, vou falar um pouquinho sobre isso pra vocês, sobre câncer de mama, né? Se causa câncer de mama ou não e tudo, e o que vocês podem fazer. Uma dica muito legal no final do vídeo que eu vou dar pra vocês. Tá bom? E uma dica boa e barata. Então se vocês quiserem saber, eu continuo aí no vídeo. Então pessoal, estou aqui de volta e antes de mais nada, eu queria pedir uma ajuda pra vocês, como eu tenho pedido, pra ajudar esse canal a crescer cada vez mais. Como é que vocês podem fazer isso? Clicando aqui no botão se inscrever, tá? Clica no botão se inscrever e depois ativa as notificações. É muito importante, não custa nada. É só clicar no botão se inscrever e ir no sininho. Clicando no sininho vai ter as notificações. Toda vez que vocês tiverem um vídeo novo, vocês vão receber uma mensagem. E aí vocês vão saber que o vídeo novo chegou no canal. Vocês entram, assistem o vídeo, tá? E aí deixem seus comentários lá no final do vídeo, que é muito importante pra esse vídeo crescer e chegar pra mais e mais pessoas. E informação de qualidade sobre câncer, estilo de vida que combate o câncer, alimentação e mitos também. Como que a gente tem hoje no vídeo de hoje, falando um pouquinho sobre desodorante. Bom, existe um mito, né, que desodorante causa câncer. Então, vou explicar um pouquinho sobre isso e vou falar um pouquinho sobre o desodorante cristal, tá? Bom, desodorante causa câncer, tem, na verdade, não causa, diretamente não causa. Até hoje se sabe que não causa câncer. Por que que surgiu esse mito? Foi feito algumas pesquisas com... Pesquisando o grau de alumínio nas glândulas mamárias. E foi visto que existem um pouco mais quantidade de alumínio na região próxima da axila, que é onde que se coloca o desodorante. E por que o alumínio? Porque sais, alguns sais de alumínio, né, eles são utilizados nos desodorantes, principalmente nos desodorantes antitranspirantes, aqueles que... Não tô falando do odor, mas aqueles que a gente usa pra não suar mesmo, que esses sais de alumínio, eles entram nos poros e eles entopem os poros da axila, né, os polos das glândulas sudoripas, e aí o suor não sai. Então a pessoa não sua, fica com aquela camisa sequinha que aparece no comercial de televisão, né, que passa a mão assim, faz assim e não tem nada, ou então aquela camisa sequinha. Então, são com sais de alumínio. Então, esses sais de alumínio, eles podem entrar na pele, ir andando pela pele, e intoxicar as células dessa região aqui. E também foi visto que existe muito mais câncer de mama nessa região mais próxima da axila do que na região mais interna. Mas isso é só uma associação. Por que que existe mais câncer de mama nessa região próxima da axila? Porque tem mais glândulas de mama nessa região. Então não necessariamente é por causa do alumínio ali que tá naquela região. É muito mais normal você ter câncer onde tem mais glândulas do que onde tem menos glândulas. de mama. Então, já pela sociedade de oncologia, que fizeram pesquisa, tudo, já estabeleceram que não causa o câncer de mama. Porém, a gente sabe que o alumínio é um metal tóxico que pode intoxicar o organismo. E ele pode predispor alterações, pode predispor até o câncer de mama sim. Então, assim, não tem uma correlação estabelecida no sentido de quem usa desodorante causa câncer de mama. E você tem que parar de utilizar o desodorante. Mas a gente sabe que o alumínio não é uma substância muito boa. Tanto que também se fala de panelas de alumínio que não devem ser utilizadas. Porque a gente sabe que a gente tem uma sobrecarga muito alta de alumínio ao longo da nossa vida. E isso pode causar certas alterações no nosso organismo também. Então, evitar o alumínio é uma boa medida também. Não com medo de ter um câncer de mama, mas com uma forma de saúde como um todo. Porque esse alumínio também que é utilizado na axila pode entrar na corrente sanguínea e ir para outros órgãos, não só a mama e causando câncer de mama, que a gente já viu que não tem essa relação muito bem estabelecida. Então, para isso surgiu o desodorante cristal. E o que é o desodorante cristal? É um desodorante, se vocês procurarem na internet, vocês podem ver, um desodorante que normalmente vem num bastãozinho. Ele, às vezes, tem a cor branca, às vezes é colorido, tem uma cor rosa. É muito usado por mulheres, então tem uma cor mais rosinha. Que ele, a mulher passa na axila e ele não é um desodorante antitranspirante. Então, ele não impede o suor. Ele só impede o odor. Então, ele só elimina o odor. Por quê? Ele tem uma substância, que eu já vou falar um pouquinho sobre essa substância, que ela ajuda a matar as bactérias ali da axila. Então, a pessoa não fica com cheiro. Então, é um desodorante, não é um antitranspirante. Porque esse desodorante cristal, ele não tem os sais de alumínio que entopem os poros. Então, teoricamente, ele tem menos capacidade de absorver o alumínio e causar aqueles todos os problemas que a gente já falou no início do vídeo. Bom, existe uma outra alternativa também, que é os desodorantes veganos. Que são desodorantes feitos com substâncias naturais, derivadas de planta, óleos e aromas naturais, essências. Que também podem ser utilizados. Normalmente, esses desodorantes também não tem tanto poder antitranspirante, de impedir o suor. Mas, eles têm o poder de tirar o cheiro também. A gente sabe que o nosso suor é uma forma natural de a gente regular a temperatura do corpo. Então, até que ponto é saudável a gente entupir os nossos poros e impedir que o nosso organismo, que a nossa axila respire, né? Ele transpire, na verdade. Então, isso é um ponto a se pensar. Mas, o que mais incomoda, normalmente, que é o cheiro, pode ser combatido com desodorantes com essências naturais. E também, normalmente, tem substâncias que combatem as bactérias ou com esse desodorante cristal. Esse desodorante cristal, ele costuma não ter cheiro nenhum. Ele só é para tirar o cheiro. Então, com esse desodorante, não vai ficar com aquele aroma de algodão, de flores. Mas, ele não vai te dar cheiro nenhum, tá? E, de que ele é composto, né? Então, uma seguidora veio me fazer essa pergunta sobre esse desodorante e eu até demorei para responder porque eu fui procurar e fui utilizar, né? E, pesquisando, pesquisando, esse desodorante cristal, ele é composto de uma substância chamada alumen de potássio. O que é o alumen de potássio? É uma substância que vocês podem conhecer muito bem, que talvez hoje em dia não conheça tanto, mas é muito utilizada em barbearia, que é a pedra umi. Já ouviram falar sobre pedra umi? Muito utilizada em barbearia quando você se corta, que você coloca, que ela cicatriza, arde pra caramba, e ela fecha, ajuda a parar de sangrar e ajuda a cicatrizar. Ela é antibacteriana, né? Ela mata as bactérias da religião, daquela região, impede de ter infecções e ajuda a cicatrizar. Como ela é antibacteriana, ela vai impedir as bactérias ali da axila de crescerem, proliferarem e causarem o cheiro, tá? Então ele é feito de alumen de potássio. Então, se você quiser utilizar um desodorante cristal barato, você pode comprar pedra umi, tá? Que é baratinho. Você consegue, às vezes, por 10, 15 reais, um pedaço de pedra umi. O desodorante cristal, ele é bonitinho, ele vem num formato bonitinho, todo feminino, bonitinho, mas você pode utilizar um pedaço de pedra umi. Tem a pedra umi em pó ou pedaços pequenos, mas você pode comprar uma barra grande, molhar, molha na água e passa na axila. Pronto, acabou. Isso vai eliminar o cheiro, não vai impedir de transpirar, mas você vai estar utilizando um desodorante, não antitranspirante, que dura muito, gente. Dura muito, dura muito, vai durar bastante. Você não vai comprar uma outra pedra umi durante anos e vai estar eliminando o aroma, né? O odor ruim da axila, tá? Então, essa é a dica que eu deixo pra vocês aí, e espero que vocês tenham gostado tanto da dica quanto do vídeo, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem saber um pouquinho mais sobre algumas outras coisas que dizem aí que previne o câncer, de terapias, tratamentos e coisas que você vai comprar também, botem, deixem no comentário aí que eu vou pesquisar pra vocês e vou trazer a resposta pra vocês, tá? E espero que vocês tenham gostado desse vídeo e espero vocês nos próximos vídeos.